Salve, salve galera, tudo beleza? Bom, vamos para mais um vídeo, nosso quinto episódio da série Sem Limites, né, da segunda temporada com a equipe do São Paulo, tá top, conseguimos aí a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Vamos pegar o Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores, mas vai ser um jogo simulado, né, porque a Libertadores não é o nosso foco. Hoje promete, hoje a gente tem a chance de chegar na grande final da Copa do Brasil. E antes da gente começar, já peço para você deixar aquele gosteizão, se inscrever no canal e acionar o sininho aí para você ser notificado dos próximos vídeos, próximas lives, sorteios aí e tudo mais, beleza? No vídeo passado eu tinha falado de lateral, né, a gente está precisando de laterais aí. Tem o Douglas aí de São Paulo, que é o mais provável que eu vá comprar ele, né, ele é bem barato, seria legal, porque vamos trabalhar com o Igor Vinícius ali, que é um moleque promissor, o Daniel Alves foi embora, o Igor Vinícius é promissor e a gente vai ter o Douglas ali para revezar, né, tem essa opção. O Douglas, se eu não me engano, é 72 de over. Temos o Dudu, que também acho que é 73, é 73 de over, só que é mais novo, 24 anos, né, é um pouco mais caro. O Douglas aí está na margem dos 6 milhões, o Dudu aí está na margem dos 13, se eu não me engano. Temos o Everton, que na verdade está emprestado, né, ele é de um time da Série B, não lembro qual o time que é, só que ele está emprestado para o esporte e não pode vir. E um outro jogador que eu adoraria jogar é o Lucas, cara, o Lucas Moura, ter ele no São Paulo de volta seria top. Estava até especulando uma troca pelo Rigoni ou algo do tipo, mas eu acho que não bateria o valor ali pelo Lucas Moura, ou até um zagueiro mandar embora, né, tentar uma troca aí com o Lucas, mas vamos ver no que vai dar. O Benícius aí falta 6 meses para acabar o empréstimo dele, ele vai embora também, né, mas vai ser o tempo aí, talvez, a gente jogar a final da Copa do Brasil se a gente conseguir se classificar para a final da Copa do Brasil, né. E galera, pensei bem aqui, vamos trazer o Dudu, né, o Dudu aí é mais novo, vai desenvolver, joga bem ali, o Douglas já está com 30 anos, é um bom lateral também, né, mas vamos atrás do Dudu do Atlético Goianiense. Bom, galera, conseguimos aí fechar, né, com o Atlético Goianiense para trazer o Dudu, 13 milhões e 800 mil, ofereceram aqui 17 milhões e 800 mil no Gabriel Sara, eu vou negociar com eles, vou pedir aí 21 milhões em cima do Gabriel Sara e vamos ver no que dá. Bom, eles querem comprar por 17 milhões e 800 mil, né, vamos aceitar aí porque a gente nem está usando o Gabriel Sara, né, vamos aceitar. O Gabriel Sara foi vendido, caiu aí 14 milhões aí para o nosso orçamento. Bom, conseguimos fechar aí com o Dudu, então o Dudu aí é do São Paulo. Galera, vamos tentar o Lucas Moura, velho, vamos tentar fazer uma loucura, vamos ver o que a gente consegue armar aqui tentando comprar o Lucas Moura. Vamos tentar dar o Luciano e mais 31 milhões, velho. Caraca, 77, mano, aí não tem como. É, não vai ter como. Os caras têm muita grana ainda. É, eles vão pensar, mas não vão aceitar, velho, eles vão pensar, velho. Por enquanto, o Mourinho vazou fora. Cara, se o Lucas vir vai ser muito foda, velho, vai ser muito foda. A Juventus, que é o Luciano aí, ó, por 70 milhões e 400 mil. Mano, eu vou pedir 85 milhões aí no Luciano, velho. Vou pedir 85 milhões no Luciano e a gente vai tentar trazer o Lucas. Galera, eles estão mandando 85 milhões e 400 mil no Luciano, velho. Vou pedir um pouquinho mais, vamos ver se dá certo. Caraca, a Juventus pagou 87 milhões e 400 mil aí no Luciano, galera. Vendemos e vamos atrás do Lucas, mano. Se não der o Lucas, a gente vai atrás de um outro jogador ali pra jogar de ponta, né, velho. Porque atacante a gente já tem aí o Caleri, né. O Luciano tava meio que improvisado de ponta ali. Joga muito, joga muito, mete gol, mas é uma grana aí que vale a pena e dá pra gente atrair de jogador melhor ainda. Galera, o Luciano foi vendido e caiu aí 75 milhões no nosso orçamento. Vamos tentar negociar com o Lucas novamente. A equipe do Everton demonstrou interesse no Thiago Volpe, velho. A gente tem o Jean, que é um baita de um goleiro, né, que tá na reserva. Ele é até melhor do que o Volpe. E eu tô achando que eu vou vender o Volpe. É um dinheiro a mais pra gente tentar trazer o Lucas. E eu vou fazer isso. Vou vender o Volpe, pedir mais aí, pedir uns 40 milhões do Volpe, 45, e vamos ver aí se a gente consegue trazer o Lucas. Caso não traga o Lucas, a gente tem grana ali, antes de fechar a janela de transferência, pra trazer aí excelentes jogadores, né, tanto nas pontas ali e tudo mais. Bom, 41 milhões e 900 mil. Conseguimos aí vender o Volpe, então. A gente tá com uma grana legal agora, uma grana boa pra ir atrás do Lucas. Antes da gente tentar negociar novamente com o Lucas, vamos simular a partida do São Paulo na Libertadores. E empatamos em 1x1, vai ficar pro próximo jogo, gol aí do Igor Gomes. Thiago Volpe vendido, caiu aí 35 milhões pro nosso orçamento. Temos atualmente aí 149 milhões nos cofres aí do São Paulo. Vamos mexer isso aqui, né, tirar um pouco da verba de salário e aumentar a verba de transferência. Aí, ó, 164 milhões e alguns quebrados aí e 973 mil pra verba de salário. Mano, vamos tentar dar o Galeano em troca do Lucas, né, e mais uma grana. Galera, eles querem o Galeano, né, e mais 159 milhões, velho, no Lucas, mano. É muita grana, velho, mas é um cara que eu gostaria de jogar com ele no São Paulo, mano. Caraca, galera, 148 milhões, velho. A gente pagou no Lucas e deu o Galeano, mano. É loucura, velho, é loucura, mas estamos aí na reta final da série já, né. É, o Lucas aí, vamos negociar com ele agora. Bom, galera, conseguimos trazer o Lucas, velho. Mano, foi muito gasto em cima. Um jogador também fora de base, né. Simulação novamente contra o Palmeiras. Vamos ver agora é o Tudo ou Nada da Libertadores, que não é o nosso foco no momento. Vencemos por 2x1, então o São Paulo foi para as quartas de final da Libertadores, na simulação. Lembrando, se a gente chegar na final, a gente joga a final. Teve gol aí do Lucas. Ganhamos aí 9 milhões e 500 mil, né, pela participação da Libertadores. E, mano, que top, velho. Acredito que é o sonho de todo torcedor são bolino, velho. Ver o Lucas jogando novamente no São Paulo, mano. Que ele voltasse e tudo mais. Então a gente cumpriu isso aqui no videogame, né. E é um jogador top, um moleque que eu admiro muito, curto muito, mano. E, galera, venci aí o prêmio de melhor técnico do mês, velho. Isso é top, mano. Que bom, velho. Bora para cima. E vamos pegar o Internacional na semifinal da Copa do Brasil. Vai ser jogão, jogando em casa. Morumbi lotado. Vamos ver no que vai dar. Vamos lá para a formação. E bora para cima, porque esse é o nosso objetivo, a Copa do Brasil. Esse é o time titular que vem para campo. Acabei não poupando alguns jogadores, né. Deve ter jogado com o time reserva no jogo anterior. Mas vamos ver no que vai dar. Bora para cima. Aí os jogadores no aquecimento do Internacional. Caio Vidal vai para o Cagliari. E olha o Morumba lotado para esse grande confronto de hoje. São Paulo Internacional. O jogo vale pela semifinal da Copa do Brasil. Os jogadores entrando em campo. São Paulo que vem com a maior transferência. O futebol brasileiro aí trouxe o Lucas. Formado aí nas categorias de base do clube. E a torcida canta e grita. E o Caleri em direção à bola. Começa o jogo. Olha a enfiada de bola para o Lucas. Vem pela ponta direita. Olha o São Paulo. Tentou um passe. Mas não conseguiu. Olha o Inter chegando. Limpou uma batida. Salva, Jean. Sobra com o Inter ainda. Rodrigo Dourado. Cerca ali a zaga do São Paulo. Chega junto, Luan. Luiz marca a falta. 27 metros de distância. Se posiciona o jogador do Inter. Bateu para o gol. Vai para fora. Sai errado ali. A zaga do São Paulo. Olha o Inter. E o gol. Do Internacional. Caio Vidal. Saiu errado ali a zaga do São Paulo. Olha isso. Que erro amador. Que amadorismo da zaga. 1 a 0 para o Internacional. Gol aí do Caio Vidal. Igor Gomes. Vem pela ponta esquerda. A equipe do São Paulo. Vem com o Igor Gomes. Olha o cruzamento. Era para o Lucas. Não deu em nada. Gol São Paulo. Na intermediária. Vem pelo meio. Olha o passe. É para o Lucas. Olha o São Paulo chegando a batida. Que golaço. Gol. O São Paulo. O Lucas Moura é o nome dele. A cacetada para o gol. Que golaço. Que golaço do Lucas. Empata o jogo. Primeiro gol dele na Copa do Brasil. Chega com tudo. Lucas. Que pancada. 1 a 1. Tudo igual. Tentou para o Lucas. E galera. Peço desculpas pelo erro. Lá que apertou o start. Na hora que estava narrando o gol. Porque a música da TNT ficou muito alta. Muito alta mesmo. Então peço desculpas por isso. Fim do primeiro tempo. 1 a 1. Tudo igual. Com destaque aí para o golaço do Lucas. Galera. Esse é o time aí que vai para o segundo tempo. O Kaleri puxei mais para a ponta. E coloquei o Eder. O Rigoni está cansado. Vamos poupar alguns jogadores. Por mais aí que está complicado. Jogadores estão bem cansados. E bora para o jogo. Começa o segundo tempo. Olha a enfiada de bola. É para ele. Lucas. Vem chegando o São Paulo. Trouxe para dentro. Olha a batida para o gol. Mais um nele. Gol. O São Paulo. Lucas. É um gol da virada. O que é isso? O que está jogando esse Lucas? Está jogando muito. Está decidindo. Está decidindo o jogo sozinho. Lucas. Segundo gol dele na Copa do Brasil. A torcida tripulou em doida. Faz a festa. Canta. Grita. E bola em jogo novamente. Olha o passe para o Luan. Olha o São Paulo chegando novamente. Olha o Luan para fora. O que é isso? Que gol perdeu o Luan. Cara a cara com o gol. Fica bravo ali. O professor Sherlock está com um look diferente ali hoje. Vem chegando o Internacional. Fica nas mãos do Jean. Trouxe para dentro. Olha. Deixou na cara ali o Edna. A batida. Defende o goleiro e vai para fora. O Internacional. A batida para fora. E fim do jogo. O São Paulo vira jogando em casa. Dois gols do Lucas Moura. O que jogou hoje o Lucas Moura. O que jogou essa equipe do São Paulo. Jogou muito. Sem falar chances aí que perdeu. E no final aí. Sai com a vitória. Dois a um. E galera. Vencemos aí o Internacional. Que jogo do Lucas Moura. Jogou muito. É a primeira vez que eu controlei ele aqui. Destruiu. O cara destruiu o jogo. Joga demais. Joga demais. E com o Lucas Moura aí. Com certeza o título vem. Aqui na Libertadores. A gente simulou o primeiro jogo contra o América de Cali. Com o time reserva ainda. Vencemos por 3 a 1. E vai ter o próximo jogo aí. Contra eles novamente. A gente vai simular. Mas eu não estou mostrando para não ficar um vídeo tão longo. Bom. Venceu aí por 2 a 0. O gol do Rodrigo Nestor e do Edel. Agora contra o Internacional. O jogo de volta. Lá na casa deles. Estamos aí então na semifinal da Libertadores também. Na equipe do São Paulo. Com os reservas. Com os jogados. Com as quartas de final. E conseguiram aí. O acesso para a semifinal. E bora agora aqui jogar o jogo de volta da Copa do Brasil. Vamos lá para a formação. O time que vai para campo é esse. Nosso time titular. E bora para o jogo. Casa do Inter. Lotada. Olha o estádio. Torcedor fazendo a festa no Beira Rio. O Inter aí que precisa da virada contra o São Paulo. Primeiro jogo ficou 2 a 1 para o Tricolor. E o São Paulo. É só fazer mais gols aí. Ou segurar o resultado. Começa o jogo. Vem chegando o Internacional. Vem com o Thiago Galardo. Certo ali a zaga do Tricolor. Tira o Miranda. Passei errado do Miranda. Sobra ainda. Com o Inter. Ganha ali o Igor Vinícius. Passe para o Benítez. Olha a fera de bola. É para o Lucas Bora. Colocou na frente o Lucas. Olha o passe para o Calera. Olha o São Paulo. Gol. O São Paulo. Galera e camisador é o nome dele. O Lucas Moura deixa ele na cara do gol. Ele empurra para o fundo da rede. Não desperdiça aí o artilheiro, o goleador. A máquina Tricolor. A máquina Tricolor de fazer gol. Galera e o terceiro gol dele na Copa do Brasil. Começa bem o Tricolor. Bola em jogo novamente. Reinaldo. Vem o São Paulo. O Calera ganhou. O Calera ganhou. Olha o São Paulo chegando. Olha o passe. Era para o Rigoni. Fica nas mãos o goleiro. Fim de primeiro tempo. 1x0 para o São Paulo. Gol do Calera. A parte aí da torcida Tricolor que está aqui no Sul faz a festa e comemora. E galera, esse é o time aí que vai permanecer. O time que a gente começou vai permanecer aí para o segundo tempo. Bora para o jogo. Começa o segundo tempo. O São Paulo está cada vez mais perto da vaga para a grande final. Lucas Moura. Passe para o Benítez. Olha o São Paulo para fora. Que gol perde o Benítez. O que é isso, Benítez? Fica louco ali o professor Sherlock. Olha o Internacional chegando. A batida. Que golaço. Chegou do Inter. Que golaço. Olha o replay. Bobeou a zaga Tricolor ali, hein. Falhou feio a zaga do São Paulo. Uma pintura de gol aí. Gabriel Mochilha. Primeiro gol dele aí na Copa do Brasil. Vem chegando o Internacional. Yuri Alberto. A batida para fora. Era a chance de empatar tudo. A batida para fora do Yuri Alberto. A bola quicou, quicou. Ele não conseguiu dominar. Um chute aí para fora do Yuri Alberto. Deu o São Paulo pela ponta esquerda. Cruzamento. Pula o Lucas Moura. De cabeça a cabeça. Cabeceia para fora. Olha o Caleri. Vem chegando o São Paulo. É mais um. É mais um dele. E o gol. E o gol. O São Paulo. Caleri camisa 9. O segundo gol dele na partida. E que golaço do Caleri. Girou em cima do zagueiro do Inter. Mirou o canto. E soltou. A pontaria. O quarto gol dele na Copa do Brasil. Caleri. O goleador aí do São Paulo. Vem a bola do Igor Gomes. Olha o São Paulo chegando novamente. Igor Gomes. O cruzamento é para o Caleri. É mais um dele. Gol. O São Paulo. Caleri. O terceiro gol dele no jogo. A máquina. O homem gol. Caleri camisa 9. Tocou Caleri é gol. Tocou Caleri é gol. O terceiro gol dele. 3 a 1 para o tricolor. Está praticamente aí classificado. E vai para a grande final da Copa do Brasil São Paulo. Jonathan Caleri. O quinto gol dele na Copa do Brasil. Fim de jogo. O São Paulo está na final da Copa do Brasil. Aí o professor Sherlock. Que trabalho vem fazendo aí o professor Sherlock com a equipe do São Paulo. E que elenco. Que time. Caleri Lucas Moura. A zaga do São Paulo. Bem entrosada. O time do São Paulo muito entrosado. Está na final da Copa do Brasil. E comemora aí o torcedor São Paulino. Aqui no Beira Rio. E galera. Vamos pegar aí o esporte. Na final da Copa do Brasil. O Grêmio ganhou. Mas no agregado aí. Perdeu por 3 a 2. Já para nós aí. Ficou 5 a 2 no agregado. Contra o Inter. Nosso time está jogando muito. Está jogando muito bem. O nosso elenco. Quem sabe aí não venha uma Libertadores também. Chegamos ao final da janela de transferência. Vamos simular isso daqui. Passar rápido. A janela de transferência está fechada. Galera. Também vamos simular aqui. Contra a equipe do Fluminense. A semifinal da Libertadores. Empate em 1 a 1. Gol do Rigoni. Vamos simular novamente esse jogo. Galera. De semifinal. Valendo vaga na final. Como eu havia falado. Nosso foco é a Copa do Brasil. Vamos simular. Se chegar na final. A gente joga a final. Galera. Com o nosso time em reserva. Vencemos o Fluminense por 2 a 1. Primeiro jogo tinha ficado 1 a 1. Gol do Eder. E do João Rojas. 2 a 1 aí para o São Paulo. Então. Estamos na final da Libertadores também. Galera. Então a gente vai jogar a final da Libertadores. E aqui a grande final da Copa do Brasil. Que é o nosso objetivo. Que é conquistar a Copa do Brasil com o São Paulo. Mas. Essa final e a final da Libertadores. Vai ficar aí para o próximo vídeo. Vai ser o último episódio. Da segunda temporada aí com a equipe do São Paulo. E eu vou fazer ele em live galera. Igual a gente fez com o Palmeiras. Né. Então. O episódio de amanhã vai ser em live. Beleza. Então é isso galera. Valeu demais. Fique com Deus. E até a próxima. Fui.